Boa rapaziada, uma boa noite pra geral aí, um bom dia, uma boa tarde, não sei que horas você tá assistindo esse vídeo, certo? Mano, muitas pessoas me pediam pra gravar esse vídeo aqui pro YouTube, mano, e vou tá gravando ele, vou tá tentando fazer um jeito que eu pensei aqui, entendeu? O que que eu falando aqui aí, às vezes passam as imagens da menhota aí, as paradas aí, vocês acompanhando aí, vê se gostou do vídeo. Mano, mas já de começo, já deixa o like aí, se inscreve pra fortalecer, entendeu? Consegui pegar um celular, rapaziada, como vocês podem ver, acho que a imagem tá um pouquinho melhor, tá à noite, tá ligado aqui? Aí eu não sei se vai ficar muito bom, mas a câmera do celular, ó, lá no Insta tô postando as fotos, tô na maladeza, uns grausão pesado, quem não é inscrito, já entra lá, mano, inscrito, ó, quem não me segue, já entra lá e segue, rapaziada. Mano, então, o intuito do vídeo de hoje é falar como que eu comprei a menhota com 18 anos, 7, 18 anos quando eu comprei ela. Rapaziada, mano, se eu falar que foi fácil, eu tô mentindo, tá ligado? Não foi fácil, mano. É, se eu falar também que eu não tinha ajuda dos meus pais, eu tive, vocês vão entender como. Porque eu vou contar do começo de tudo, mano, de tudo até quando eu comprei ela, entendeu? Rapaziada, as ideias do seguinte, primeiro de tudo, mano, você tem que ter fé, muita fé. E, segundamente, rapaziada, tem que andar pelo certo, mano, andar pelo certo, não fazer nada de errado, sempre, mano, fazer o certo. Quando eu falo assim, mano, fazer o certo é o quê, rapaziada? Vou dar um exemplo que eu citei no vídeo anterior. Um exemplo, você tá na pizzaria trampando, da hora, marcha, aí tá na correria lá, sem querer, o pessoal da pizzaria te dá 50 reais a mais de um troco que era pra ser do cliente, tá ligado? Um exemplo, é 50 reais de troco, só vai te dar o quê? Duas lá de 50. Aí você vai e fala, nossa, vou pegar. Tá errado, não pega, mano, faz o certo. Eu falo, fazer o certo é o quê? Pega esse dinheiro, devolver lá. Porque independente, mano, se o pessoal tem dinheiro, se não tem, independente. Você vai estar atrasando alguém, é o dinheiro dele, ele fez por meio, ele fez por meio, ele fez por meio, ele fez por meio dele. O que é dele, é dele. O que é seu é seu, filho. Pega o seu suadinho aí, entendeu? Sempre tanto de pelo certo, mano. Nunca tenta passar a perna em ninguém, não Que você vai sentar na graxa, tá? Sempre tem alguém vendo o que você tá fazendo Mas Enfim, rapaziada O segundo passo também é esse, entendeu? E outra, mano, você tem que dar um trampo, né? Não adianta você ficar aqui, ó, sentado no sofá Sentado em uma cama E sonhando com uma taxa Que vai vir Vai vir três branquinhas Lá pra você ir com uma arma apontando na sua cabeça Pra você tomar um enquadro E é isso, mano Ó, o começo de tudo De tudo Foi quando Eu tava na Bahia, tá ligado? Eu tava na Bahia Porque no começo da minha história foi o quê? Eu nasci aqui em São Paulo Fui pra Bahia, vim pra cá, ficou uma putaria Vim e me volta, me volta, me volta Entendeu? Eu vou contar essa história minha ainda Como que aconteceu Essas paradas aí Já passei por dificuldade nossa aí Questão de saúde E quero explicar tudo pra vocês aí, mano Eu decorri do tempo aí Eu vou gravar esse vídeo pra vocês É porque, mano Eu tentei gravar Eu gravei um pedaço, tá ligado? Só que, mano, o bagulho não tem como, rapaziada Eu vou logo chorar O bagulho é louco Só quem sabe da minha história Sabe o que eu passei Enfim, é... Nasci aqui, tá ligado? Aí eu fui pra Bahia Vim pra cá Aí eu fiquei na Bahia Certo, da hora Morei um bom tempo lá, filho Morei muito tempo lá, mano Morei muito tempo lá na Bahia Muito mesmo, rapaziada E as ideias do seguinte, mano Eu acho que eu tinha 14 anos Não lembro a cidade certa É por aí 14, 15 ou 13? 13 não 14 ou 15, por aí É... Eu já quis ir morar sozinho Morei Tenho responsabilidade Meu pai tinha uma motinha, mano Uma motinha azul A 150, 2008, carburada Me ensinou a andar, tá ligado? Só como é pra me ensinar a andar de moto Me ensinou a andar de moto, mano Aí eu comecei só andando na moto dele Andando, 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 andando Até que eu tava com a moto já era quase minha, rapaziada Só que a ideia foi do seguinte Tinha o trampinho lá que eu trampava Eu trampei, tá ligado? Nesse trampo Pra ajudar pra me pegar essa moto dele É... Tinha o que? Tinha um som Tinha até cavalo, rapaziada Eu vim Mano, aí eu lembro que pra trocar essa moto Eu ia trocar e pegar a mix Mano, pra trocar essa moto, rapaziada Eu vendi o som, o cavalo Trampei uma par de dia lá pra pegar essa moto Aí eu consegui pegar a mix, mano Da hora, você é louco Me quis, olha, era som E o corte do bagulho é como Meu Deus Macha Aí eu fiquei com a mix Tô contando Mano, no começo da história Pra vocês entenderem Porque a meota, que era meu nome A meota vem de lá, fio Que era meu nome, ela tem história Tem parte dessa história, fio Entendeu? Tem parte da mix aí Enfim, rapaziada Tava com a motinha da hora No meu piano Dava meu trampo com o meu trampo com o meu coroa Entendeu? Suave Nisso Eu vim aqui pra São Paulo Tive que vender ela Na época eu vendia a mix Fiz, olha, por 3 e 200 Hoje tá valendo o dobro, fio Aqui Vai Vocês viram como o bagulho tá louco aí De preço de moto Da hora Cheguei aqui em São Paulo Comprei uma Bróis Foi macha, fio Aí eu comecei as entregas, rapaziada Vou fazer um vídeo também falando Como que foi no começo das entregas E nisso Macha nas entregas Macha Macha Aí eu consegui O que? Eu saí de um trampo Aí eu peguei uma merra Por causa que eu fiquei um tempo lá, né? Peguei uma merra Aí eu consegui pegar A garibalda Pretinha Aí eu fiquei com a Bróis E com a garibalda Macha nas entregas Com a garibalda Macha Macha Tá ligado, rapaziada? Quando você tá naquelas Que Você vai e pensa Mano, como é que eu faço Pra eu comprar uma XR? Eu pensei isso Aí eu comecei a pensar Possibilidades Aí eu falei Mano, comecei a pensar Pensar Não, não tenho dinheiro à vista O que que eu vou fazer? Falei Eu vou vender a Bróis Da de entrada E pegar Pegar a XR Pronto Ficava as entregas Tudo Pensando nessa possibilidade Pensando em outros Em outras E macha Rapaziada Até nos pés Falei, mano Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Vendi a Bróis Já era Comecei já a andar Atrás da XR Comecei a andar Achei a XR1 Macha Comprei Falei Nossa, da hora Fiquei um aninho com a XR Filho XR, mano Viveu muito aqui no canal A XR Viveu demais Estouro Macha Falei Comecei a pensar Falei, mano E agora? Mano, fui pra um evento Lá na Nova Odessa Aí eu vi a meia alta Do Viana Eu olhava pra aquela moto Mano, eu tenho que ter uma moto Dessa, dessa cor O que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar A possibilidade Mano, eu vou vender a XR Vou fazer alguma coisa Eu vou vender a XR Vou dar de entrar na meia E macha E foi assim, rapaziada Vendi a XR Dei de entrar na meia Estou pagando E, mano Independente aí Se o pessoal fala Ai, do banco Está pagando Está na minha garagem Estou andando todo dia Faço o que eu quero Troco de cor o que eu quero E é isso Poucas ideias Estar aqui na garagem Acho que é minha Independente, mano Está aí Mota na garagem Quem sabe Não vende a Mas pega outro foguete Mais uma coisa Que eu falo pra vocês, mano Tem que ter fé Tem que fazer o certo Tem que ir pelo certo, mano Se for pelo certo Esquece, filho Esquece Porque O que é feito aqui É cobrado aqui, entendeu? Se você faz errado aqui Mané Você vai pagar O dobro, filho O dobro Você vai pegar R$50,00 ali Você vai pagar com R$200,00 R$300,00 Entendeu? Mano Sempre faça o certo, mano Faça o seu corre Que vai dar bom, rapaziada Vai dar bom, entendeu? Sempre tem a fé Nunca pega a sua fé Nunca fala Ah, mano Não vou conseguir Você vai conseguir sim, parceiro Só que tem tudo Tem sua hora, mano Tudo tem sua hora Tem que saber esperar Tem que ir ali, ó Porra atrás Uma oportunidade De um trampinho ali Trampar Guardar seu trampo Entendeu? Juntar uma merra Eu falo juntar a merra Mas eu não consigo Pra mim é só comprar uma moto Parcelado Pagar Do que eu juntar a merra Então eu não consigo juntar, mano Não vê o que você faz Dar dinheiro pra sua mãe Guardar Quando você vê Se você quiser comprar parcelado Compre parcelado, mano Mas realiza o seu sonho Porque ninguém sabe O dia de amanhã Você vai falar Ah, não vou comprar o bagulho Por causa que eu vou ficar pagando Não sei o que É meu sonho Mas eu não quero Amanhã um caminhão Passa por cima Você fica no chão Tomar um tolete de merda E não comprar o bagulho Comprar o bagulho Comprar o bagulho, parceiro Comprar o bagulho, mano Comprar o bagulho Vai viver A vida é uma só E é isso Tchau, obrigado Olha lá Minhota preta Tá branca Realizei meu sonho Era a minhota branca E é isso, rapaziada É isso que eu falo pra vocês, mano Nunca vá pelo caminho errado, mano Estude Trump Trump Que vai dar bom, mano Sempre tenha fé Sempre tenha fé E vai pelo certo, parceiro Foca no seu sonho Vai pra cima E já era Entendeu? Mano, é isso Que eu ia Falar pra vocês aqui, ó Nunca desistir do sonho de vocês Nunca desistir do sonho de vocês Eu pensava, tá ligado? Falei, caramba, mano Será que eu consegui ter a melhor dança dos 20? Do nada o bagulho acontece, rapaziada É do nada, mano É do nada Só que do nada é daquela Você tem que dar seu trampo, né, mano? Tem que fazer o certo Porque se você não fazer o certo Você vai ser só atrasado Aí dá um exemplo Você vai Pega os detalhistas Chanchando Bambambam Lá na frente dos amigos Ah, peguei Tá lá com 19 anos Caramba, mano O que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Não sei o que Ô, parceiro Faz favor, né, mano Pensa, tio Ô, dá seu trampo Faz seu bagulho certinho O bagulho vai fluir Agora fica Só fazendo coisa errada Pra você ver Só vai se afundar, louco Só vai se afundar, ó Aí depois fica se perguntando Pô, o que você conseguiu comigo? Eu tirei pedra na cruz Não sei o que Ô, vê os seus erros Vê os seus atos, filho Vê os seus atos Tudo que você corta Tudo que você planta Que você vai colher Pra você Se plantar maldade Você vai colher maldade E, entendeu? E, mano, é isso, rapaziada Como eu consegui Você também pode conseguir, entendeu? Eu sou motoboy, truta Motoboy aí Você acha trampo aí Qualquer pizzaria Você vai achar Restaurante, pizzaria Você vai achar, parceiro Agora é um bagulho que eu falo Pra vocês, mano Tem que saber Também economizar Tem que, mano Porque eu já moro sozinho Desde os 14 anos, parceiro Tá ligado? Sustento minha casa Compro minhas motas aí, ó E é isso, mano Novão E, mano Se eu falar Se eu falar Se eu falar Que eu não me orgulho de mim Eu tô mentindo, mano Me orgulho de mim pra caralho E sempre Ando na linha reta, viu? Na linha reta Sempre orando Muita fé Que um dia vai chegar o dia Porque tá ligado, né? O que nós queremos mesmo É uma melidou Que uns golfar Umas rangerrovas Estourar no YouTube aí No Insta E não vai conseguir, rapaziada Com fé em Deus Vocês vão ver, mano É isso Forte abraço Ficam com Deus Aí, a melda de você Vai chegar, hein? Sua melda tá chegando, filho A sua melda Sua tag Tá chegando Comenta amém aí Tá chegando Você vai ver Deus vai te mandar um trampo Você vai trampar Você vai comprar Sua melda Sua tag Sua mil duzentas Deus tá preparando Seu sonho Entendeu? É nóis, rapaziada Ficam com Deus Comenta amém aí Nos comentários aí Que você vai ver Sua tag ainda vai chegar A sua melda Sua melda e duque É isso, rapaziada Eu espero que Vocês entenderam aí Eu falei mais ou menos Um resumido Não sou acostumado Fazer vlog, tá ligado? Falo mais só Pro câmera lá O capacete Mas é isso Espero ter dado O resumo aí É isso mesmo Forte abraço Deixa o like Inscreve no canal Tchau 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 Tchau